Fala galera ligado no canal da Altamontanha, eu sou o Luiz, vendedor e consultor aqui da loja Altamontanha e como todo mundo já sabe e pra você que também não sabe, a loja Altamontanha tá trazendo de volta a marca lá esportiva pro Brasil e hoje eu vou fazer uma análise de mais uma sapatilha que é a sapatilha Solution, então pra você que quer saber mais sobre essa sapatilha aqui, confere o vídeo até o final Pessoal, antes de mais nada, eu vou pedir pra vocês deixarem o like aqui no vídeo se ficar alguma dúvida sobre o equipamento, sobre o produto, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder o quanto antes, certo? Então, vamos pra análise A sapatilha Solution é uma sapatilha da linha Performance da La Esportiva uma sapatilha que ela é bem agressiva, já dá pra ver no bico dela que ela é bem curvada que ela é feita justamente como uma solução, o próprio nome dela já diz é uma solução para problemas mais difíceis, boulder, vias mais difíceis, uma graduação de via maior então pra você que tá procurando uma sapatilha pra ter uma performance melhor e tá com algum projeto mais difícil a Solution pode ser realmente uma solução pra você uma sapatilha que vai te atender pra vias mais difíceis, pra uma graduação de via maior, certo? e ela é da linha Performance justamente por ela ser nesse estilo mais curvado, mais agressivo é uma sapatilha que ela tem uma flexibilidade, uma mobilidade muito grande principalmente pra vários tipos de colocações, né? de pés, pra ele não tirar a sua mobilidade sempre pra aumentar sempre a sua eficiência aqui na parte de trás, o calcanhar, uma particularidade que ela tem ela já tem uma borracha que ela gruda bastante então só de pegar na sapatilha você já sente uma aderência muito grande ela é uma sapatilha que ela vai ficar bem posicionada nessa parte do calcanhar o calcanhar chega até a ser pontudo, assim ele vai ter um sistema Lock Harness que é essa borracha que envolve em toda a sapatilha justamente pra segurar melhor o calcanhar então, por exemplo, pra você que vai usar o calcanhar, né? muito, vai precisar se apoiar bem o corpo no próprio calcanhar é uma sapatilha que ela vai segurar super bem a própria construção dela inteira é de couro couro de camurça e a parte interna dele já vai ter microfibra então é uma sapatilha bem confortável uma sapatilha que ela não vai machucar as falanges dos dedos é uma sapatilha que ela vai te dar uma precisão uma agressividade muito grande o seu pé vai ficar bem apertado e mesmo assim ela não vai machucar o seu pé aqui na parte da amarração dela ela possui o sistema Fast Lace System que é esse sistema rápido e fácil pra você pegar e já fechar a sapatilha então ela vai te dar um aperto muito grande principalmente na parte do peito do pé aqui a parte da língua dela é toda feita em lycra então ela estica super bem é uma sapatilha que, por exemplo, você pode pegar uma numeração menor que ela vai entrar super bem por ela ter uma flexibilidade, uma necessidade muito boa a parte aqui da frente dela, então, ela é construída com um pedaço a mais de borracha principalmente pensando em situações que você vai precisar do peito do pé a gente chama isso aqui de toe hook então ele tem o toe pacific que é esse pedaço inteiro de borracha justamente pra te dar precisão em algumas vezes que você vai precisar usar a parte do peito do pé mesmo então ela vai ter uma aderência em qualquer parte da sapatilha é uma sapatilha que vai te dar bastante versatibilidade de posições, inclusive de agarras a parte da construção interna do cabedal e principalmente da tecnologia que ela tem interna é o P3, é o P3 System que é uma tecnologia presente em várias sapatilhas da aula esportiva o P3 System significa Permanent Power Platform que seria uma plataforma permanente que é uma plataforma um pouco mais rígida aqui na parte do solado que vai fazer com que a sapatilha fique bem reta enquanto você tem essa mobilidade então a partir do momento que você precisa deixar o pé bem estático naquela garrinha bem instável ela não vai ser mole nessa parte da frente ela vai ser mais rígida justamente na hora que você colocar numa garrinha menor ela vai lá e coloca e ela fica então a proposta do P3 System é isso é um sistema que está presente nas sapatilhas mais tecnológicas e mais de performance da aula esportiva e isso vai te dar uma maior precisão uma maior performance na hora da escalada então falando um pouco mais sobre o solado então a sapatilha Solution da aula esportiva ela conta com o Vibran XS Grip 2 que é um soladinho um pouco mais macio que vai fazer com que ela seja aderente e ela envolva mais a garra por menor que ela seja ela vai ser uma sapatilha que vai ser bem aderente ela vai parar em qualquer garra e esse solado é um solado que é fácil de ser encontrado em vários ressoladores no Brasil e para você que está pensando em adquirir a Solution por mais que você venha a usar você consegue fazer várias ressolas hoje no Brasil tem vários ressoladores disponíveis com o mesmo solado que a aula esportiva trabalha a Solution trabalha que seria o Vibran XS Grip 2 a sapatilha Solution da aula esportiva está presente no modelo masculino e no modelo feminino duas cores a feminina então ela está disponível nos tamanhos do 35 até o 40 e o modelo masculino está disponível do tamanho 40 até o tamanho 45 então a nossa indicação é você comprar o seu número certo de tênis que você usa normalmente e se você já está acostumado com o aperto da sapatilha você poderia comprar um número menor levando então em consideração as conversões dos números europeus para os números brasileiros essa daqui que é o número 35 vendido no Brasil ela seria o número 36 europeu o número 36 italiano então se você tem alguma dúvida sobre qual número comprar sobre alguma dúvida que ficou sobre o produto deixa aqui nos comentários que a gente vai responder o quanto antes a gente também vai deixar o link do produto aqui na descrição então você que está interessado corre lá no site agora já adquira logo a sua é uma sapatilha que vai te proporcionar uma escalada de alto nível uma escalada de alto rendimento então essa foi a análise valeu e até uma próxima